Item 10, processo 48.500, 51.99, 2005, 17. Recurso administrativo interposto pela Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, em face do alto de infração número 101.02.2005, emitido pela Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba, atual Agência de Regulação do Estado da Paraíba, em decorrência de transgressão das metas mensais, trimestrais e anuais dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, em conjuntos de consumidores de soar de construção no ano de 2004. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. A Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, nova deminação da antiga AGEL, realizou fiscalização dos indicadores de qualidade da ECFEC em conjunto de consumidores atendidos pela SAEVA para o ano base 2004. Na época da fiscalização, a agência lá ainda chamava AGEL. Em 8 de 3 de 2005, foi lavrado o termo de modificação, em que se apontou o descumprimento de metas mensais, trimestrais e anual dos indicadores de continuidade referentes ao ano 2004. Em 8 de 9 de 2005, a Diretoria de Fiscalização e Controle da RPB lavrou a I, em que imputou a SAEL para penalidade de multa no valor de quase 1.900.000 reais. A autuada apresentou-se recurso em 19 de 9 de 2005, em que requereu a anulação do AI ou alternativamente a conversão da penalidade de multa em advertência sobre o argumento de que as não conformidades apontadas foram causadas por razões de força maior, fortes chuvas ocorridas no Estado da Paraíba no período de janeiro e fevereiro de 2004. Exercido o juiz de reconsideração, em 23 de 9 de 2005, o Diretor de Fiscalização e Controle da RPB ratificou os termos do auto de infração e encaminhou os autos à instância superior. Observe que entre o termo de notificação e o juiz de reconsideração, o prazo foi razoavelmente curto. Em 27 de 9 de 2005, o Diretor-Presidente da RPB publicou decisão de ter o idêntico a do Diretor de Fiscalização e Controle daquela agência estadual. Na mesma data, o Diretor-Presidente da RPB encaminhou os autos para apreciação da ANEL. Em 3 de 10 de 2005, o então Diretor Isaac Pinto Averbus foi sorteado para relatar o processo na ANEL. Em 17 de 8 de 2006, tendo em vista o termo do mandato do Diretor, o processo foi redistribuído à Diretora Juíza Dutra. Em 9 de 5 de 2007, a Diretora solicitou parecer técnico da SFE acerca do processo em questão. Em 24 de 4 de 2008, a SFE solicitou a SAEL para que indicasse, até o dia 9 de 5 de 2008, as interrupções de fornecimento de energia relacionadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente ocorrida no ano 2004. Após acatar a prorrogação de prazo requerida pela distribuidora, a SFE recebeu os dados no dia 26 de 5 de 2008, no meio de carta, no caso, os dados enviados pela distribuidora. A SFE, aí no ofício do Estado, em 12 de 1 de 2009, solicitou os valores de compensação pela violação dos indicadores de continuidade individual, DIC, FIC e DEMIC, que foram pagos para a distribuidora no ano 2004. Tais dados foram encaminhados por meio de carta, em 16 de 1 de 2009. A SFE, pela nota técnica 12 de 2009, de 4 de 2, recomendou que fossem expurgadas do cálculo da multa, as interrupções caracterizadas como situação de emergência ou calamidade pública, bem como a compensação financeira paga aos consumidores pela violação dos indicadores de continuidade, no caso, DIC, FIC e DEMIC. Tais expurgos reduziram o valor da multa de pouco mais de R$ 1.800.000,00 para quase R$ 1.400.000,00. Em 18 de 2 de 2009, o processo foi encaminhado à Procuradoria. Em 6 de 4 de 2009, a Procuradoria, pelo despacho 266, verificou a ocorrência de supressão de instâncias administrativas e recomendou que o processo retornasse à RPB para que fosse apreciada em pelo menos mais uma instância, antes da apreciação final, em última instância, da diretoria da ANEL. Ainda segundo a Procuradoria, a RPB deveria desconstituir o referido aí e lavrar outro, por autoridade de nível hierárquico inferior à diretoria colegiada, para que a diretoria pudesse apreciar, em primeira instância, o eventual recurso administrativo, no caso de diretoria lá da RPB. O processo foi devolvido para a RPB pelo ofício da SGE 148, em 4 de 6 de 2009. Em 25 de 8 de 2009, o diretor-presidente da RPB encaminhou o processo para a diretoria executiva de fiscalização e controle para que fosse exercido o juiz de reconsideração. Veja só, a recomendação lá da Procuradoria era de que eu tivesse mais uma decisão e que o AI fosse desconstituído. O encaminhamento lá foi para juiz de reconsideração. Em 10 de 11 de 2009, o diretor executivo de fiscalização e controle esclareceu que já foi exercido o juiz de reconsideração e que era necessária a designação do diretor-relator para análise do AI e posterior apreciação em reunião da diretoria colegiada. Ademais, se declarou impedido de participar da reunião do colegiado que apreciaria o processo em questão. O processo retornou ao anel para seguir a seguinte tramitação. A diretora-relatora, pelo memorando aí listado, solicitou sua redistribuição em virtude da iminência de termo do seu mandato. No dia 17 de 12, não tinha acabado o mandato ainda da doutora juíza. Em 25 de 1 de 2010, o processo foi a mim redistribuído, mas sem tramitar por mim ou por minha assessoria, dado que foi novamente encaminhado à RPB. Mas adianto falar sobre isso. Em 2 de 2 de 2010, a diretoria executiva de regulação e articulação institucional da RPB foi designada para a diretora, para relatar o processo. Em 2 de 3 de 2010, solicitou esclarecimento à gerência executiva de energia elétrica, no sentido de verificar o cálculo da penalidade aplicada e a necessidade de se estabelecer novo valor da multa. Esta gerência de energia, lá da RPB, informou que faltavam dados relativos às compensações financeiras, os quais deveriam ser solicitados à ANEL, o que foi feito por ofício de 11 de 3 de 2010. A SFE, por ofício de 29 de 3, informou que não dispõe de tais informações e que elas deveriam ser solicitadas à distribuidora. Mas observe que a SFE, em 12 de 1 de 2009, também tinha solicitado tais dados e os utilizados para calcular a redução da multa. Isso é igual à queda de um avião. Não tem um erro só. São sucessivos equipos. Em 24 de 3 de 2010, a RPB solicitou à Energia do Paraíba as informações que foram respondidas por meio de carta em 31 de 3 de 2010. Em 7 de 4 de 2010, a gerência de energia da RPB emitiu o despacho técnico solicitando a orientação da assessoria jurídica da RPB quanto à supressão de uma instância. Em 12 de 4, o assessor jurídico, lá da RPB, orientou que fossem anulados os atos a partir do AI, para que fosse lavrado o novo AI. Em 22 de 6 de 2011, o diretor-presidente da RPB devolveu o processo para a diretoria executiva de fiscalização e controle para a lavratura de novo AI. Entretanto, a área solicitou a orientação da ANEL quanto à desconstituição do AI. Aí tem o ofício do Estado. Em resposta, a SFE, também nesse ofício do Estado, encaminhou o parecer 453 da Procuradoria, alertando para a possibilidade de prescrição do processo punitivo. A assessoria jurídica da RPB, em 2 de 9 de 2011, concluiu que não vislumbrava ocorrência de prescrição a esta... não, está certo. Prescrição total do processo punitivo, tendo em vista a existência de atos administrativos que interromperiam a prescrição. Entretanto, recomendou que o processo fosse encaminhado a ANEL para que esta agência analisasse a matéria. Em 8 de 9 de 2011, a RPB encaminhou o processo para análise da ANEL. Em 17 de 10, a minha assessoria, pelo memorando aí listado, solicitou manifestação da Procuradoria quanto à eventual ocorrência de prescrição da penalidade. Em 21 de 12, a Procuradoria emitiu o parecer 819, em que recomendou a extinção do processo punitivo, tendo em vista a ocorrência de prescrição. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria se manifestou no presente processo por meio do parecer número 819, de 2011, em que, em resumo, concorda que, como adiantado pelo relator, a situação se assemelha à queda de um avião. Foram vários erros, porém, houve um erro aqui que foi fundamental à ocorrência da prescrição. O alto de infração, ele foi lavrado em setembro de 2005, e, após a lavratura do alto de infração, houve o recurso por parte da SAELPA, houve o exercício do juiz de reconsideração pelo diretor que houvera lavrado o alto de infração, porque lá houve essa particularidade, e não houve a deliberação pela diretoria colegiada. Após o exercício do juiz de reconsideração, o recurso veio direto para a ANEL e depois ficou indo e voltando algumas vezes sem que houvesse deliberação. no entendimento da Procuradoria, ocorreu aqui a prescrição da ação punitiva com base no artigo 1º da lei nº 9873 de 1999, exato, de 1999, que é de 5 anos. E, já que se contando esse prazo de 5 anos, de setembro de 2005 até hoje, esse prazo já teria ocorrido. E não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição no presente caso. Causa interruptiva da prescrição seria o julgamento do recurso que não houve até o momento. Por essa razão, a Procuradoria opinou pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. A prescrição da ação punitiva está relacionada ao prazo que a administração pública dispõe para apurar as faltas da administrativa praticadas por particulares sendo fixada em 5 anos, contada da prática ou do ato ou, no caso da infração permanente ou continuada, do dia que estiver cessado. Segundo a Procuradoria, no parecer 819, a infração administrativa correspondente à violação das metas mensais trimestrais anual dos indicadores de FEC completou seu ciclo final em 2004. O primeiro marco interruptivo da prescrição da ação punitiva foi a lavratura do TN-005 em 8 de 3 de 2005, muito antes, portanto, o transcurso do prazo de 5 anos previsto no artigo 1º da lei 873-99. Estará o processo administrativo punitivo confirmado a existência da infração. A RPB emitiu o AI em 8 de 9 de 2005. Tal ato interrompeu uma vez mais o prazo prescricional da ação punitiva. Após a lavratura do AI, o juiz de reconsideração por quem o emitiu, o correto seria a diretoria colegiado da RPB para oferir-se uma nova decisão que, caso fosse de caráter condenatório, acarretaria a nova interrupção do prazo prescricional. Porém, tendo em vista que os autos foram encaminhados para a ANEL sem que fosse exaurida a instância administrativa de grau inferior, a ANEL, segundo a Procuradoria, encontrava-se impedida de efetuar seu julgamento. Tendo em vista que o processo ainda não foi resolvido, não ocorreu qualquer decisão condenatória posterior ao AI capaz de interromper a prescrição. Dessa forma, o processo punitivo deve ser extinto, segundo a Procuradoria, uma vez que a data limite para a emissão de outra decisão condenatória recorrível nos autos era 8 de 9 de 2010. A Procuradoria-Geral, parecia alistada, também reformou uma das conclusões apontadas no despacho 266-2009. Segundo o novo entendimento, não haveria necessidade de desconstituição do AI, tendo em vista que ele foi lavrado pelo Diretor de Fiscalização e Controle, que é a Integra Diretoria-Colegiada e não pela própria Diretoria-Colegiada. Dessa forma, a Diretoria poderia reexaminar o assunto desde que, segundo a Procuradoria, o diretor que emitiu o AI ficasse impedido de participar da reunião do colegiado que apreciaria o recurso. Infelizmente, a recomendação inicial de desconstituir o AI parece-me ter tornado muito complexo o entendimento do problema pela RPB que nem desconstituiu o AI nem emitiu o outro AI. Na verdade, o problema era bem simples, era só de tomar mais uma decisão com a recomendação de desconstituição e eu acho que eles lá ficaram sem saber o que fazer. Um ponto que merece ser destacado, se esta era a recomendação da Procuradoria de desconstituir o AI, o processo deveria ser devolvido para a RPB, mas para ser mais preciso quanto ao rito, mediante decisão da Diretoria da ANEL, no que seriam abertos novos prazos e não mais precisaria de diretor-relator do âmbito da ANEL, pois, a rigor, o processo iria recomeçar, só voltando a ANEL caso fosse necessário. E para mim, este equívoco foi cometido duas vezes, tendo em vista que o processo retornou a ANEL para a redistribuição e sequer foi dado conta de ouvir o novo relator sobre o tema. A proposta seria desnecessário ouvi-lo, no caso eu, pois o processo, como recomendou a Procuradoria, estava tramitando e sob controle da RPB. É um caso de resultado drástico, mas dele se tira uma aprendizagem. Se o rito é excessivamente rigoroso e de complexo entendimento, o objetivo ou seu resultado pode ser nulo ou danoso. No caso específico, o processo, depois devolvido para a RPB, tramitou por mais dois anos para desconstruir um AI, o que não foi feito, pelo visto por falta de compreensão do que deveria ser feito, quando na prata, o que se precisava para saneá-lo era apenas de mais uma decisão no âmbito da RPB. É importante salientar ainda que há necessidade legal de que seja apurada a responsabilidade pela prescrição do processo punitivo com a consequente abertura de sindicato administrativo para este fim. Diante do exposto do que conta do processo 48500005199-2005-17, voto por conhecer e numérico extinguir o processo e arquivar os autos devido à prescrição. Dois, determinar a abertura de sindicato administrativa no âmbito da RPB para apurar as responsabilidades quanto à prescrição. Aqui eu tenho dúvida se nós pudermos fazer isso, determinar a sindicato numa agência conveniada. E dois, determinar a abertura, também não sei em que sequência, a abertura de sindicato administrativa interna para apurar as responsabilidades quanto à prescrição. É o voto. É a discussão? Que triste histórico, doutor Adolfo. Poxa vida! Mas eu entendo que talvez não cabe determinar a abertura, assim, parecido, mas determinar a RPB que abra, sim, que ela... Eles lá abrem. Eles lá abrem, não nós, determinar a abertura, mas determinar a RPB que proceda à abertura de uma sindicância, porque eu acho que parte das questões aconteceram no âmbito daquela agência e internamente, sim, aí compete a nós abrir a sindicância para apurar, porque eu acho que precisa mesmo abrir. Agora, eu fiquei em dúvida agora com o relato, que na verdade o processo não... Eu entendi lá que o AI não foi desconstituído. Se não foi desconstituído, por que tem a prescrição? Porque aí não teria precisado uns três anos sem alguma movimentação ou manifestação de alguma área? Eu também fiquei com essa dúvida, porque, de fato, eu tinha compreendido que, de fato, se tivesse sido anulado, desconstituído o AI, ele retornaria ao estado original e aí, em relação a emagre de cinco anos, os cinco anos teria ocorrido a prescrição. Agora, o AI tendo sido emitido no prazo de cinco anos e ele não foi desconstituído, aí não seria só a prescrição intercorrente? Aí eu não entendi também bem. É, é. Fazer uma observação que a gente colocou no parecer. No parecer, a gente, a própria deixou claro que existem três tipos de prescrição. A primeira é a prescrição da ação punitiva, que é aquela relacionada ao início da ação punitiva e a sua finalização. Há o segundo tipo de prescrição, que é a intercorrente, que é a do artigo primeiro, o parágrafo primeiro da 9873, que é de três anos, três anos do processo parado, sem que haja nenhuma movimentação. Nesse caso, a gente deixou claro que não houve, porque realmente houve várias movimentações. E a prescrição da pretensão executória, que é quando... O que é que chama o momento? A última, a primeira, é a prescrição da ação punitiva, que é de cinco anos, é o artigo primeiro, o capo da lei 9873, a segunda é a prescrição intercorrente, que é de três anos, a depender da movimentação do processo, e a última, a prestação da pretensão executória, que é quando o crédito já está constituído, a multa já foi aplicada, e é o tempo que a administração tem para cobrar aquela dívida, seja administrativamente, seja entrando em juízo. Aqui se trata da primeira, e se trata da primeira no segundo grau. Por quê? Porque houve a lavratura do alto de infração em agosto de 2005, houve a lavratura do alto de infração em setembro de 2005, e aqui, nesse momento, de acordo com o artigo segundo da lei número 9873, houve a primeira interrupção do prazo de cinco anos, então você conta novamente o prazo de cinco anos, e nova interrupção desse prazo ocorreria com a nova decisão sobre o recurso contra o alto de infração, o que infelizmente não ocorreu. Por isso, desde a lavratura do alto de infração, que foi em setembro de 2005 até hoje, não houve qualquer decisão que interrompesse a prestição da ação punitiva. Então, a administração, ela não teve êxito em terminar a constituição do crédito no prazo de cinco anos. Peraí, a gente já está comentando um monte de outros erros aí, porque eu acho que nós já deliberamos aqui outras coisas, que a decisão tinha sido de uma cobrança de multa e ficou mais de cinco anos. Cinco anos para você poder executar e cobrar isso aí? Mesmo que tenha recursos? Não. É o seguinte, se aqui tivesse ocorrido a decisão do recurso até setembro de 2010, teria sido interrompida... Então, você tem um tempo para a decisão a respeito do recurso. Exato. Então, acho que já deve ter opção de casos aí. Não necessariamente estou entendendo a decisão em última instância. É, não... Pode ter sido uma decisão do colegiado da agência estadual, interrompe, né? Exato, interrompe, e aí se contam mais cinco anos. Exato, até a final constituição do crédito. Agora, é importante o tutorial, o senhor, o seguinte, essa última modalidade, que é a prescrição da pretensão executória, ela só começa a correr, essa prescrição, quando o processo é terminado, quando há a decisão definitiva em âmbito administrativo. que seria uma lição nossa, por exemplo, em que a gente julgou um recurso e não houve mais... Então, ela não é pela terceira, então. Não, não é pela terceira, ela é pela primeira. Mas é pela primeira, então, que eu não entendi, porque a primeira eu entendi que se você aplicou, deu a penalidade dentro do prazo lá, que você não teria que ter os cinco anos para você aplicar, e foi aplicada a penalidade. É, faz-se uma confusão, é normal, entre a primeira e a segunda. A primeira, são cinco anos para que a gente, constatado o ato, a gente tem cinco anos para punir. A gente lavra o alto de infração, mas o alto de infração não significa que a gente tenha já vencido a primeira. A lavratura do alto de infração, como mencionado pelo Luiz Eduardo, como está no parecer da procuradoria, ela suspende aquele prazo de cinco anos, ela interrompe o prazo de cinco anos. Interrompe o que acontece? Diferentemente da suspensão, você zera o prazo. Então, você lavrou o alto de infração, você tem mais cinco anos para encerrar aquele processo em âmbito administrativo, salvo se o próprio agente ficar responsável pela prática de algum ato e a gente não conseguiu encerrar isso. Como a gente interrompeu com a lavratura do alto de infração e em cinco anos a gente não conseguiu encerrá-lo, ocorreu a prescrição da primeira, que é a prescrição da pretensão punitiva. A prescrição intercorrente, ela convive com a prescrição da pretensão punitiva. E é diferente, tem um prazo menor, são três anos sem que a gente pratique ato algum. Quer dizer, a primeira, mesmo que haja, como houve nesse caso aí, uma série de questionamentos, pede de novo para a empresa o dado daquilo ali, revê o valor, devolve para lá, ela continua correndo aquele prazo? Ela continua correndo. Mas ela é suspensa quando a empresa é chamada a fazer alguma diligência e toma tempo. Eu fiz até, eu percebi isso no relatório do Dr. Edvaldo, que a própria empresa foi chamada pela SFA para apresentar algum dado, mas em questão de um mês ela apresentou o dado, então isso não é suficiente para que a gente conseguisse afastar a ocorrência da primeira. Mas é importante a gente ter presente o seguinte, a primeira e a segunda elas convivem. A prescrição intercorrente são três anos, a menor caso a gente não faça nada. Se a gente faz alguma coisa que foi feita, a intercorrente não vai acontecer, mas a gente continua vinculado à primeira, que é cinco anos a partir do momento em que ela, pela última vez, se interrompeu, que foi com a lavratura do autoinfração. Então aqui é de fato um caso de prescrição da pretensão punitiva, pela primeira razão. O artigo primeiro da Lei 9.873. Se em 2009, agora não lembro, era 2009, quando o processo foi devolvido para a RPB só por um ofício, se tivesse tido uma decisão da diretoria de devolver, isso interromperia o prazo. É, aí o senhor mencionou isso no voto, é importante ter presente o seguinte, o adequado aqui, óbvio que isso é engenharia de obra feita, mas vale para os casos futuros. Seria nós julgarmos o processo punitivo, porque já houve uma manifestação da agência, ainda que não tenha sido pelo rito adequado, como a empresa apresentou recurso e a gente julga aqui, quer dizer, ainda que tenha ocorrido um vício lá, esse vício não prejudica para a defesa contraditória, porque a gente está conhecendo o recurso manifestando, e aí tem dupla instância. ele poderia recorrer aqui mesmo. Nós fizemos até por outros motivos, o caso que a gente avocou para a gente, questão de alguns problemas de Selesc. Exatamente. Por isso que eu ali falei um parágrafo sobre o rito, acho que a gente tentou tirar nota 10 no rito, não tiramos tanto que prescreveu e não alcançamos o resultado que queria. O adequado nessas hipóteses é a gente julgar, a diretoria da NEL julga, não tem prejuízo para a defesa contraditória e o processo é mais sério, ele evita essa burocracia, volta para lá, vem para cá. É importante até a Secretaria-Geral notar isso, que salvo engano há outros processos nessa situação. Acho que ele podia levantar isso aí. Há outros processos. Deve ter processos e que nós já julgamos. Isso. Inclusive, o que tiver muito tempo parado nas agências, é a gente avocar tudo de novo. O processo que já veio para cá e já foi, eu lembro de ter assistido os julgamentos da diretoria, quando a NEL não era diretor, em que isso acontecia. A gente mandava voltar. Pode ser que tenha coisa lá que a gente já mandou voltar há algum tempo e ainda não foi julgado, não para a agência da Paranel, para outras agências. E o prazo prescrição não está correndo. Então, é melhor a gente avocar isso tudo e julgar aqui de uma vez para evitar esse tipo de problema. Eu acho que aí poderíamos, então, retirar desse comentário do Dr. Julião, assim, uma orientação de assim, a não ser que tenha um vício insanável, se o processo, por alguma razão, tramitou para a agência, é não devolver para a agência estadual. delibera no âmbito da agência da ANEL, em última instância, porque respeitou a dupla instância, e resolve, e orienta, claro, a agência para corrigir aquela prática, mas não devolvendo o processo. Devolver o processo, isso tem vários casos, devolver o processo só significa protelar a decisão em última instância, a não ser que tenha um vício insanável, claro que aí tem que devolver para sanear aquele vício, caso ele existe, mas minha situação, eu digo assim, é porque isso não é uma prática uniforme, eu particularmente nunca defendi, nunca pratiquei essa história de devolver para a agência, eu acho que nós temos que resolver aqui, a não ser novamente que tenha uma necessidade real de devolver. Então, eu acho que todos os processos que estão em tramitação, a condição parecida com essa, a gente precisaria resgatar e já orientar todas as áreas envolvidas no processo, para passar a adotar essa prática, não sei que tem algum inconveniente, eu acho que não tem, eu particularmente acho que é, peraí. Recentemente, nós devolvemos um da Cosserne, lembra? Foi na última reunião da diretoria, mas lá, que eu até no início não concordava muito, que achei que ali tinha sido excesso de rigor, que é o mesmo caso, o cara não chegou numa última instância lá e mandou direto para cá. Mas ali teve um vício desse praticamente insanável, porque veio para cá e o cara não sabia, porque o aviso que ele tinha no diário oficial era outro. E quando chegou aqui o Francisco já estava cobrando a multa, lembra? Já ia colocar no cadim. Então aquele para resolver teve que voltar para lá. Mas eu, o voto aqui tinha um outro texto, eu achava que lá atrás nós deveríamos sim ter deliberado aqui e resolvia o processo aqui mesmo. mas não foi uma ilegalidade que foi cometida, foi simplesmente um excesso de rigor no cumprimento do rito. Mas então, se fosse possível, podia talvez acrescentar como uma decisão realmente aqui essa questão de que o nosso princípio básico vai ser de não devolver e fazer o julgamento aqui. Resolver. Tem alguma questão dessa, né? Colocaria um item a mais. Esse caso, quando foi devolvido, se vocês prestaram atenção, faltava só um ano para prescrever. Ele foi devolvido por um ofício, então lá tem que ser muito célebre e eles ficaram em dificuldades e sabiam o que tinha que fazer. Vai, volta, manda a carta para cá, a carta para lá. Aliás, se tem um processo que no início andou muito rápido, foi esse, e lá dentro ele tramitou várias vezes, inclusive de lá para cá e tal. O problema foi o intervalo de tempo entre o AI e a decisão final. Eu não sei se essa questão está contemplada num processo, se não me engano, está na relatoria do doutor Julião, que é o gerenciamento vamos dizer assim, da arrecadação dos processos punitivos, mas tem uma fase do processo que eu não sei se é essa parte que eu não sei está contemplada nesse trabalho, que é o acompanhamento dos processos que são emitidos no âmbito das agências conveniadas. Os que são emitidos aqui na ANEL pelas diversas superintendências, esse tem todo o controle, mas até para não repetir a situação, que não é raro os processos que nós deliberamos aqui, que levam um tempo excessivo entre a emissão do AI e a julgamento em instância final ou administrativa, então, de ter o controle disso, quer dizer, se o AI foi emitido, mesmo que seja no âmbito da agência estadual, a gente ter a visibilidade se esse processo está demorando muito na sua tramitação, porque tem agência que tem mais cuidado com esse item, tem outras agências que o processo demora um pouco mais. Eu não sei, doutor Juliano, não sei também se você sabe, naquele processo, se essa dimensão da questão está tratada. Eu acho que sim, não? Mas deveria, Não, mas a gente cuida de, como a gente vai passar pela diretoria, a gente cuida de abranger essa situação. Porque, como a ideia é gerenciar o processo, toda a tramitação entre, até recentemente, nós demos uma orientação da questão do juiz de reconsideração. Vocês se lembram disso, porque também tem um determinado prazo e, em alguns casos, que estava demorando muito, a gente resolveu, vencido um determinado prazo, delibera sem o juiz de reconsideração. Não é isso? Então, eu acho que tem esse processo, então, se puder abranger essa questão do acompanhamento da tramitação no âmbito da própria agência estadual, acho que atende. Ok. tem uma votação? Só, Nelson, eu vou incluir aqui uma recomendação para não que seja mais devolvida, a não ser que tenha um vice-sanal e uma outra de verificar como estão os devolvidos. Vários foram devolvidos, acho que essa é a mais importante, a segunda, está não acontecendo uma coisa. e até os... Já entrei aqui. Ok. Agora, desculpa, Nelson, ainda num ponto final aqui, o último, aqui, determinar a abertura de sindicato ou é já abrir a sindicato no caso da ANEL? Aí, eu fiquei nessa dúvida também. Nós estaríamos decidindo agora... Eu coloquei determinar porque somos nós mesmo que abrimos, né? Porque aí, para abrir, a gente tem que fazer, constituir a sindicato da comissão, acho que é enrolhante. Tem que ter um processo para isso. administrativo, E quem que é que... A própria diretoria e o processo administrativo vai ter que abrir, né? Mas quem que vai... Colocar o Griso no lugar? Griso! Acho que é a Secretaria Geral que foi com a capacidade de abrir o processo, né? Ou a própria comissão de... Eu acho que já podia ter a decisão aqui de já... Orientar, de determinar a CPPA? A CPPA na comissão. CPPA. CPPA. Bom, eu não sei se caberia, então, essa questão da agência reguladora, acho que deveria ser abertura aqui mesmo, e aí, os reflexos que houver na agência, a própria comissão devia sugerir. Não sei, eu tenho dúvidas se prescreveu lá ou se prescreveu aqui, porque se tivesse tomado a decisão aqui, não tinha prescrito. Se não tivesse devido o processo para lá, não tinha prescrito. Se não houvesse aquela posicionamento da procuradoria que tinha que desfazer todo aquele processo, não tinha acontecido. Então, não sei. Edivaldo, por isso que eu entendi a questão do Dr. Nelson, talvez coubesse a própria sindicância aqui, ela verificar se tem alguma questão que envolve, de fato, na questão da prescrição à agência, aí sim, como um resultado dessa sindicância, que a sindicância pode chegar à conclusão de que ocorreu lá. Ok, a agência está, então, responsável por uma parte. aí dentro da agência para apurar a responsabilidade, aí cabe uma sindicância lá dentro. Mas talvez a primeira sindicância aqui, não sei. Ok. Então, não tem determinação para a agência de lá, faz a nossa aqui interna, ela pode ser uma consequência dela até determinar a gente lá, que poderia ser deliberada na reunião administrativa nossa. Ok? Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também, com essas alterações todas aí que o Divaldo já está adiando aí, então, ele decidiu por conhecer, no mérito, extinguir o processo, arquivar os autos devido à prescrição do processo aí referido, determinar que a CPPA abra uma sindicância administrativa para apurar responsabilidades quanto à prescrição, mas as duas recomendações para a SGE de verificar processos que possam estar quando tem situação semelhante a esse e não mais devolver os processos a não ser que haja algum vício insanável que tem que ser revisto pela agência estadual. Conveniado. Obrigado. Obrigado.